Acredite se quiser, o ministro-chefe das Relações Institucionais do governo Lula e deputado federal Alexandre Padilha do PT, ele propôs um projeto de lei que torna crime você filmar o mal funcionamento da saúde pública. Olha que coisa bizarra, tem que filmar todo brasileiro, tem que filmar quando estiver em hospitais públicos com serviço patético, com estrutura patética, porque isso é responsabilidade do governo. Um governo que não investe na saúde, um governo que não investe na educação, mas que é capaz de investir bilhões de reais em emendas pra ter voto na Câmara dos Deputados, aí eles gastam. Pro Lula viajar pra fora do Brasil, eles também gastam. Em quatro meses, o Lula gastou 12 milhões de reais no cartão corporativo. Agora, a saúde, que é uma vergonha a saúde pública brasileira, ele quer proibir as pessoas de filmarem, de fotografarem quando puderem fazer fotos e vídeos de poucas vergonhas no serviço público? Não. Isso nunca vai passar, mas é bom vocês saberem. É bom vocês saberem do que é capaz um ministro do governo Lula. As pessoas podem ter um atendimento bizarro, podem morrer sem atendimento. Agora, filmar e fotografar o péssimo atendimento em hospitais públicos, isso eles não podem. É uma vergonha.